TOPS DA RUXADEIRA JN No DIT E vê se me respeita E vê se me respeita E vê se me respeita Vai, vai, vai Ela fez esses dois anos E cada vez sabe que é claro Já que você não tem grande Está planta, planta, planta Está planta, planta, planta Está planta, planta, planta Já que você não tem grande Já que você não tem grande Está planta, nós Abria perna que eu to chegando Abria perna uma grinta chegando Abria perna que eu to chegando Abre a perna um magro tá chegando Querida, querida Que você gosta muito Querida, querida, barapa Coroa do aporto, carbamanta e chão Coroa do aporto, carbamanta e chão JN no DIT E vê se me respeita E vê se me respeita E vê se me respeita Vai, vai, tudo Ela fez esses 8 anos E cada vez sabe que dói Já que você não tem medo Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Tabla, 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 tabla Ela fez esses 8 anos E cada vez sabe que dói Tabla, 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 tabla Abri a perna que eu tô chegando Abri a perna, o magrinho tá chegando Abri a perna que eu tô chegando Abri a perna, o magrinho tá chegando Querida, querida Se você gostar muito Fala, fala, fala Se você gostar muito E vê se me respeita E vê se me respeita